Oi, galera! Vamos lá, vamos comer realidade, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Olá! 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 Eu amo você! Coutinho! Eu amo você! Meu nome é... Tão Sinsut Eu come de... ...하고 lado e lado do narrow! Eu sou... ... ser casada de casa Eu tenho quase por 48 anos Muito obrigado! Muito obrigado! Hello! Olá! Obrigado.